Tá gravando, hein? Vê se não fala bobagem. Do jeito que você é bobo, só fala asneira. É, ela é boba mesmo. Tá travando, Duda? O que tem a ver eu gravar aqui do meu celular e travar o seu, João? Eu não vou negra, não sei o que eu sou do Pinho. Pesa. Duda, o que você tomou, mano? Olha lá, o meu Pinho já tá um... Cê é burra. Buritinho. Ó, 130 já, ó. 2 mil. Você quer que eu pare de gravar? Zoeira, pode ficar. Gente, eu acho que eu vou cancelar por causa de você. Toda partida está com leg, ó. E aí, Aline, safada? Vai cair na mesma casa que eu. Que é da hora? Que ela lá também, que ela lá também, lá, é... Vixe. Lá vem mais bosta, ó. Ó, tem um capa 2 aqui, ó. Eu tô lembrando. Tem dois capa 2 aqui. Na onde? Aqui nessa casa aqui, ó. Acelero. A olho do tipo. O rock balboda. Foca no jogo. Foca no jogo. Foca no jogo aqui. Foca. Ai, cê viu? Eu queria um burpinho. Ô, Duda. Duda. Oi. Manda um salve aí pra galera. Salve. Manda um salve aí, Aline. Buritinho. Ô, Pudu, manda um salve aí. Rau, rau, rau. Ô, louco, deixa lá, não. Tá louco, cê tá uma boi pelada, mano. Foi, Eduarda, velho. Não dá pra gravar com a Eduarda, mano. Você só fala asneira, velho. Peraí, peraí. Você é louco. Vou até longe de vocês pra não ouvir. Tiro. Tiro. Será que tem bastante bote aqui ou é? Eu acho que essa partida é de verdade. Não, né, não. Ah, mano, dá pra gravar com vocês, não. Eu não tenho nada mesmo. Socorro. Tô sem bala. Cadê o povo do meu time? Ah, o cara roubou o meu kill. O cara quer roubar todos os meus kills. Cala a boca. Nossa, eu vou atrás desse cara. Roubou todos os meus kills, velho. Não é culpa minha, não, filho. Você acha que vai roubar meus kills, filho? Ó, a Lini, mostra a lotinha. Já vem correndo. Tô zoando, Aline. Aline, eu sou... Ô, 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 filho. Então vem, então. Toma na cabeça. Oi, Dora, vai... Lavar a louça, velho. Deitei. Tá, pega. Nossa. Nossa, B. É bote, mano. Tá muito... Muito... Muito fácil. Ele tá atirando e correndo, é bote. Matei. Nossa, tá travando, hein, Duda. Ó, Lini, vem cá, ó. Pegar os negócios. Ó, pode pegar só. Essa arma aí que você tá é boa. Só tira essa metralhadora aí e pega uma 12 ou uma arma de perto. Aí, ó, pega a 12. M10, 14, hein. Eu tô sem colete até agora, meu Deus do céu. No! Ó, aqui tem munição. Munição de SMG e de ARKid. Eu preciso de um colete. Você não precisar de nada, porque você não tá fazendo nada. Eu estou dando apoio moral pra vocês. Beleza. Calma, calma, calma. Gente. A galinha é pitadinha. A galinha é pitadinha. Eduarda. Você está estragando o meu vídeo, velho. Deitei. Você está estragando o meu vídeo, velho. Não vou te chamar mais. Ô, Aline. Vai roubar meu... Já matei, filho. Eu atirei no carro. Onde é, Eduarda? Meu Deus. Eu estou atrás de você. Onde, 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 onde? Ah, Eduarda. Beleza, né? Tururu. Mano, nunca mais chamei Eduarda quando eu estiver gravando, velho. Uh, mais um. Nossa. Nunca mais na minha vida, velho. Pior besteira que eu já... Carro. Não, velho. Não, velho. O que eu fiz da minha vida, senhor? Eu estou chorando. Ah, não. Agora o meu vizinho vai começar a escutar funk aqui só porque eu estou gravando. Sacar fogo no seu vizinho. Tá, pega. Meu time é moza e é carro. Olha isso. Ô, filho. Se passar por cima de mim, eu estouro essa bagaça. Ó, ó, uia. Que sonsa. Ô, filha. Ah, não. Ah, não, Eduarda. Eu vou quebrar na panela. Nossa. Dirige muito. Quer uma carona? Quero. Se você esperar. Entra no meu pulsante pra nós fazer uma... Olha, ele já está lá no drop. Cheguei. Eu, ó, aqui. Nossa, dirige muito mal, velho. Deixa eu dirigir, vem, vai. Deixa eu dirigir. Eu sou motorista, é assim que você me trata? Você não faz mais com sua obrigação, filha. Valeu pelo carro. Tá com o carro, safada. Valeu pelo carro. Olha, ali na Mose... Olha! A Nini matando geral aqui. Ali na Mose é drop, olha. Dá um soco no saco, cara. Você que é? Eu que é. O Duda, velho, é sério, mano. Tô gravando. Eu pedi uma mira. Pera de falar besteira. Poxa, eu mocotoxiço. Ô, dá pra mim. Vem, Aline. Vamos lá naquele drop, Aline. Você vai ser a isca, Aline. É, eu, né? Eu que sou de Martinha, né? Vai, eu vou ficar aqui paradinha. Você vai lá. Eu que sou Maria Moitinha, né? Não, não. Deixa que eu vou. Se tiver uma grossa, você vai pegar. Deixa que eu vou. Se tiver uma WM, você pode ficar. Ah, não. Pô, só quero silenciador. Pô, pegar. Cadê os caras, velho? Acabou os caras. Acabou os... Ali, achei um. Qual é a escorrieta? Não te interessa, meu. Pega o dinheiro da gente. Ihu! Esses bot, hein? Não serve isso, cara. Toda vez eu mandei esse turu. Vou feio. Valeu, Neto. Errei. Oh, para de tirar, velho. Oh, velho. Tururu. Tururu. Não! Ah! Ah! O que eu tô fazendo, senhor? Nossa, eu tô errando muito É louco, Rodrigo Ah, eu tô muito ruim de sniper Essa eu vou acertar Ui, nossa Corre não Tira esse silenciador aqui que tá Que merda, eu morri Minhação, filão, véi Cadê o meliante? Tá, tá Deitei, pra você, Eduardo Ô, filh, ô, filh, ô Vou tentar Aline morreu pro bote Aline morreu pro bote Ai, errei Woohoo Tchau, tchau 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 Tchau